Oito integrantes de um grupo de torcedores do Flamengo foram presos durante uma operação da Polícia Civil. Os suspeitos que estariam envolvidos na morte de um vascaíno em agosto vão responder, entre outras coisas, por homicídio. Eles podem pegar até 30 anos de prisão. A reportagem é da Gabriela Ferreira e do Felipe Aguiar. A Polícia Civil acendeu o alerta para as torcidas organizadas e já avisou. Está monitorando os grupos que prometeram se enfrentar nas próximas partidas de futebol. Todos os presos são acusados de envolvimento no assassinato do torcedor vascaíno, Diego Martins Leal, em agosto, pouco antes de um jogo no Engenhão. Essas torcidas têm que entender que nós já demos o comando, a ordem, que o estádio tem que estar pacificado. Dentro e fora do estádio, a gente não vai permitir qualquer tipo de conduta delituosa. O presidente da torcida flamenguista, Carlos Renato Silva Santos, conhecido como Macedo, foi preso em casa na Zona Norte. Os agentes encontraram uma pistola e um soco inglês. Outros dois chefes da torcida Jovem Flá também foram presos. Anderson da Silva, o padrinho, e Alexandre Medeiros, o corredor. Com eles, a polícia apreendeu quase 20 mil reais, além de notas falsas. Quem está ligado com milícia, quem está ligado com tráfico de drogas, tráfico de armas, isso não é uma torcida organizada. Essas pessoas que foram presas hoje estão ligadas diretamente ao crime organizado. A sede da torcida foi interditada pela polícia. Lá, os agentes apreenderam uma arma falsa, ingressos, camisas e até uma máscara antigás lacrimogênio, além de um cofre com 7 mil reais e um computador que será periciado. Segundo a polícia, todos os presos na operação vão responder por homicídio qualificado e podem pegar de 12 a 30 anos de prisão. No entanto, eles também devem ser enquadrados por outros delitos, como tráfico de drogas, de armas, organização criminosa e crime de moeda falsa. O presidente de Finanças do Flamengo, Michel Levy, deve ser ouvido amanhã como testemunha. Bruno Pereira Ribeiro, integrante da Força Jovem do Vasco, prestou depoimento.